Oi, aqui é o Alexandre Odo novamente e eu estou aqui para conversar com você sobre uma dica importante, que é o que comer para correr. Alguns alunos também têm me perguntado muito sobre isso. Inclusive, alguns passam mal, tem enjoos, depende da hora que, se é uma corrida logo cedo, logo de manhã, fica enjoado, meio com ânsia de vômito e tal. Então, o que comer para correr? Vamos lá! Antes das corridas. O ideal é que antes das corridas você tenha energia. A energia mais rápida que a gente consegue com a alimentação são os carboidratos. Então, normalmente os pilotos, em geral, comem carboidratos antes de correr. Então, carboidrato que tenha fácil digestão. Por exemplo, macarrão, principalmente massas, macarrão, parafuso, espaguete e tal, que te dê energia rápida. Por exemplo, pizza já é mais demorado, que é uma massa assada e tal. Mas as massas cozidas, macarronada ou qualquer tipo de macarrão, são carboidratos que geram energia rápida. Outra coisa também são os açúcares, que o açúcar te gera energia rápida. Claro, com determinada parcimônia aí, porque você também não vai arriscar aí a elevar seu nível de açúcar no sangue de forma demasiada. Bom, então, em geral, prefira os carboidratos e evite as proteínas de difícil digestão, como carnes gordurosas, carnes em geral, carne vermelha, que demora a digerir e aí você pode estar meio congestionado aí na hora de estar correndo. Então, basicamente, comer massa e evitar a carne vermelha. Então, de repente, um macarrão com molho bolognesa ou macarrão com carne assada não é o ideal. Prefira só um macarrão com molho de tomate, queijo no máximo, que vai te dar energia e não vai te atrapalhar durante a corrida. Outro alimento aí que o pessoal costuma tomar e que faz bastante diferença na pilotagem, são bebidas que fazem você acordar um pouco mais. Então, por exemplo, o café, assim, bebidas com cafeína em geral. O café é a principal delas, ou então alguns refrigerantes de cola, que tem cafeína também. Chás, que o chá preto, por exemplo, tem bastante cafeína, o chá verde, o chá preto. E até os energéticos em latinha também costumam deixar você mais ativo, mais ligadão. Também, como eu sempre digo, não exagere na dose de cafeína. Saiba que, por exemplo, uma latinha de energético tem aí cafeína quase que equivalente a 10 xícaras de café. Então, cuidado, não exagere na hora de tomar esse tipo de bebida. Agora, eu, por exemplo, eu não gosto de café, eu não gosto de café, eu gosto até de chá. Mas café e o próprio energético, assim, eu costumo evitar. Então, o que eu costumo fazer para me dar energia para ficar ligadão numa corrida? Eu costumo comer chocolate meio amargo. É, chocolate, chocolate meio amargo. Foi uma dica que eu peguei num outro canal sobre comida saudável e tudo mais. E ali, no canal, foi passado que o chocolate tem muita cafeína. E quanto menos açúcar e leite ele tiver, mais cafeína ele tem, o cacau em si. Quanto mais puro for de cacau, mais cafeína ele tem. Então, quanto mais meio amargo ele for, melhor. Então, você tem chocolate meio amargo com 30% de cacau, 40, 50, 60, 70, 80. Se você conseguir um de 80, 90, 100% de cacau, é o ideal. Mas, normalmente no mercado, nas lojas comuns, você encontra mais facilmente o de 40% e o de 60%. Que já são extremamente eficientes para te deixar mais ativo, mais ligadão na corrida. Tá? Então, eu costumo comer aí, sei lá, mais ou menos 40, 50 gramas de chocolate meio amargo antes de correr, que me faz muito bem. Então, é uma dica aí que eu queria passar para você, que também vai te auxiliar aí no desempenho da sua corrida. Além disso, para corridas longas, por exemplo, você precisa de energia por mais tempo, não só para uma corrida sprint de 20 minutos. Então, eu recomendo também você fazer a ingestão durante as provas, durante as provas, nos intervalos das provas, onde você está entrando na endurance, aí sai, não é mais teu trecho, você volta depois de outro trecho. Você pode comer barrinhas cereais, frutas, tomar água de coco, que tem bastante potássio, banana, frutas em geral, e também o chocolate meio amargo. Isso aí vai ajudar bastante você no desempenho de longo prazo aí, numa corrida de endurance, por exemplo. O estresse de uma competição, de uma corrida, seja ela qual for, ela acaba consumindo vitaminas e minerais. O estresse, normalmente, faz você consumir vitaminas e minerais. Então, o ideal é que você faça essa reposição também, por meio de suplementos, suplementação multivitamínicos ou vitaminas em separado. Eu faço isso também, diariamente. Todo dia de manhã, eu tomo lá minhas cápsulas de vitamina e reponho, e as reponho. Isso ajuda bastante. Para você ter uma ideia, um dos sinais de que o seu corpo está consumindo muita vitamina são os cabelos brancos. As pessoas dizem, ah, ficou com o cabelo branco porque está estressado. É verdade. O estresse te consome vitaminas e você acaba ficando com o cabelo branco, porque o corpo vai utilizar as vitaminas que você tem para todas as funções. E a última função que ele vai destinar as vitaminas é para a estética, que são os cabelos. Então, lá na pontinha do cabelo, se tiver que faltar vitamina, vai faltar lá para não faltar no resto do seu corpo. Então, os seus cabelos brancos são provavelmente indícios de que você tem falta de vitaminas e minerais. Ok? Então, fique atento. Beleza? Então, era isso por hoje. Se você gostou dessa dica, eu quero te convidar a participar da Semana do Kart. Semana do Kart é um evento online e gratuito, 100% online, 100% gratuito, para você participar, onde você vai ter acesso a mais informações sobre o esporte, sobre técnicas de pilotagem, patrocínios, organizações de campeonatos e muito mais sobre o kartismo. Então, se você tem interesse em seguir carreira, ser um piloto de verdade, participe da Semana do Kart. Para isso, basta se inscrever aqui no link abaixo e receber nossas apresentações por e-mail. Ok? Te vejo lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho